O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje um grupo de jornalistas estrangeiros para um café da manhã. Em resposta aos correspondentes internacionais, o presidente Jair Bolsonaro disse que sempre foi a favor da liberdade de imprensa e que críticas devem ser aceitas numa democracia. Estou no Congresso Nacional só para chupar dentro de secretária, tomar uísque de uma deputaiada, fazer insipitismo à vagabunda da irmã de Carlos Alberto de Nóbrega, estou enganado. Isso pode até acontecer por um menos, se gostam do Congresso Nacional, aonde existe na Política Nacional o contexto do Jair Bolsonaro, não, 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 tá certo, tá certo?